Oh, dona Índia Portilha, tipo, será que não teria assim uma amiga tua pra me apresentar? De repente ela poderia ser minha namorada, né meu? Ai, Frederico, Índia tem sim, Índia tem sim. Se você quiser, Índia leva a amiga lá na casa de Frederico. E o que ela ia fazer na minha casa? Primeiro ela ia fazer massagem em você. Ih, já gostei. Aí depois ela ia passar óleo no seu corpo, todinho, 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 e depois te dar um banho quente. Ih, gostei mais ainda. Mas sabe depois o que ela ia fazer? O quê? Preparar um jantar bem gostoso, com salada, maionese e ensopado de carne. Eu adoro ensopado de carne, meu. Você gosta? Ainda bem, porque é você que vai estar lá dentro. Gostei muito dessa ideia, viu? Pessoa, meu. Oi, professor. Olá, dona Índia Potina. Ah, não. Ei, Anauê. Oi, coisinha. Anauê, professor. Anauê pra senhora também, dona Índia. Me responda quem foi o inventor do para-raios. Ah, professor, isso Índia sabe. Foi Benjamin Franklin. Muito bem. Sabe que alguns escritores até o colocam como o inventor, o descobridor da eletricidade? Professor, Índia tá aprendendo um monte de coisa de eletricidade, professor. Vizinho Homem Branco tá ensinando um monte de coisa pra Índia. Homem Branco é tão bonzinho. Me conta uma coisa. O que ele ensinou pra senhora? Ah, professor. Vizinho Homem Branco tá ensinando pra Índia os perigos da eletricidade, professor. Os perigos. Outro dia, sabe o que ele fez? Ele fez a Índia ficar só de tanguinha. Pra quê? É, professor. A Índia tava representando o fio desencapado. Aí ele tocou a Índia e ficou todo agarrado a Índia, professor. É, tadinho. Foi tadinho? É, professor. Tadinho. Ele levou choque. Ficou todo se tremendo, se tremendo, ficou nervoso assim. Quase desmaiou. Tadinho. Tadinho. Olha, mas o importante mesmo é que a senhora tirou mais um 10. Índia tirou mais um 10? O Índia fica muito contente. O Índia vai correndo. Dá notícia pro vizinho Homem Branco. Porque ele fica muito feliz quando o Índia dá pra ele. A notícia. O Homem Branco é tão bonzinho. Vamos lá, vamos continuar.